Fala povo, faz um tempinho já que eu não faço nenhum tutorial, né? Mas o problema aqui é falta de tempo, a coisa tá bem complicada, mas vamos lá fazer alguma coisa de útil hoje aí pra tentar quebrar o galho do pessoal. Eu vi que tem uma dúvida surgindo, que o pessoal tá perdendo tempo sem saber usar o cloner, e o cloner pode facilitar muito a nossa vida. Então bora lá que eu vou mostrar três funções do cloner aqui, que você pode se divertir com ele e é muito rápido. Então como é que a gente pode randomizar números usando o cloner? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um text dos meus textos aqui dos meus splines, esse texto aqui eu vou só mudar aqui ele pra mid, e vou escrever o número 1 nele aqui, ó. Agora eu vou fazer uma cópia disso aqui, esse aqui eu vou escrever 1, pra eu saber que é o 1. Nesse aqui eu vou colocar, vamos colocar 35. Aí aqui, 35 também, que esse aqui é a cópia, né? Então agora eu tenho dois textos lá, o número 1 e o número 35. Então vamos agora criar um cloner, um molgraf, cloner, cloner, vou colocar os dois aqui como cloner. E agora o que eu posso fazer aqui? Posso fazer um monte de coisa com isso aqui, mas vamos randomizar isso aqui. Então vamos começar agora com randomização. Aqui no meu object, a gente vai mudar aqui, já tá no grid array, a gente vai manter o grid array. Então a gente vai colocar aqui 7 por 5, que vai dar 35. Então, deixa eu ver, aqui tem 3, né? Não, a gente quer um só. Então a gente tem isso aqui, ó. A gente tá vendo 1, 35, 1, 35, 1, 35, por causa da forma que tá aqui, ó. A gente tem que mudar pra blend. E com o blend eu já coloco isso aqui numa posição já de ordem aqui, né? Só vou aumentar o espaço aqui. Deixa eu mudar aqui pra 350. 250, e aqui pra 250. Vai ficar bem visível aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Com o cloner ativado aqui, selecionado, vamos então criar aqui um molgraf, effector, random effector. E com o random effector, ele vem por default com a posição ativada. A gente não quer posição. A gente quer randomizar os números aqui. Pra isso, a gente vai ter que vir aqui e mudar o random mode pra sorted. Você não viu nada acontecendo lá, porque a gente tem que voltar pra cá agora e mudar o modify cloner aqui, ó, pra 100%. Aí você tá vendo a randomização lá. Mas, o que que tá acontecendo aqui? Você tá vendo a randomização de números repetidos. Tem um monte de número ali, 1, né? Então, você volta aqui pro effector e muda o minimum aqui, ó, pra 0. Ele não volta pra valores diferentes. Então, você só vai ter a randomização dessa forma. Então, você pode usar o seed aqui agora, aqui, ó. Vamos levantar aqui, ó. Pra ter vários números randomizados aqui, ó. Dá pra brincar de grid, né? Trabalhar com números randômicos aí. E dá pra brincar com isso. E sim, ele transforma, é, ele... Assim, a sua pergunta é, ele funciona com o extrude? Funciona sim. É só botar o cloner lá, ó. Tá? Agora, aqui no extrude, vamos clicar no hierárquical. E fica tudo direitinho aí, ó. Tá? Então, ele funciona também. Vamos botar aqui o offset em zero. Ele fica com uma estrutura plana. Daí, aqui no meu random, eu posso modificar aqui do mesmo jeito, ó. Vamos trabalhar com outra forma agora. Vamos continuar aqui do jeito que tá aqui com o extrude, com meus textos mesmo, né? Então, eu só vou tirar esse random aqui agora. E nós temos isso aqui. Vamos dizer que eu queira fazer um calendário com isso aqui. Como é que eu faço um calendário? Então, deixa eu só... Vamos botar uma corzinha aqui, só pra ficar mais fácil de enxergar isso aqui. Aí. Um calendário, a gente tem que, basicamente, alterar a forma disso aqui. Então, é só vir aqui no seu cloner. Vir aqui no... No posicionamento dele. E vamos inverter isso aqui, ó. Vamos colocar aqui negativo 250. Então, o que eu preciso fazer agora, seria esconder os números que eu não quero pra aparecer aqui, se isso aqui fosse um calendário, né? Então, digamos que eu queira manter aqui 31 dias. O que eu vou fazer? Com o meu cloner selecionado aqui, eu vou aqui no meu mograph. Mograph selection. E agora, você vai ver aqui, ó, que tem um monte de pontinhos aparecendo embaixo de cada número. Isso aqui são os indicadores dos index. Se você vier aqui no cloner, vier aqui no transform, Você vai ver aqui o display. Você pode ver tudo isso aqui, ó. O index é o numerozinho de cada cloner que tem ali embaixo, ó. Você pode, inclusive, trabalhar com esses números aqui. Então, o que eu vou fazer? Só deixa eu botar aqui no nome. E agora, com a ferramenta aqui, ó, o mograph selection, eu vou selecionar os números aqui, ó, os índiceszinhos aqui que eu não quero. Você pode ver que gerou aqui, ó, uma tagzinha, né? A minha mograph selection. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui no mograph e simplesmente dou um hide selected. Então, eu escolho aqui os cloners que eu quero que fiquem escondidos e fica dessa forma. Se eu renderizar aqui, ó, fica tudo certinho. Ele fica escondido. Ele não renderiza os que estão escondidos. E você pode ver que gerou aqui um plain effector, né? É ele que está escondendo os nossos cloners aqui. Então, aqui, ó, clicando nele, você pode ver que nos parâmetros não tem nada aqui, ó, de diferente. Só que nos effectors, tá com a minha tagzinha colocada aqui, ó. Caso você queira criar outra tag, você precisa vir primeiro nessa tag original. E aqui no basic dela, aqui, ó, ela tem aqui as propriedades dela. Você vem no basic e muda o nome dela. Então, vamos colocar aqui, vamos botar aqui janeiro. Janeiro, pra eu saber que isso aqui seria janeiro, né? Então, clico fora. Ó, então, o que que aconteceu? Aqui no meu plain effector, eu tenho aqui ainda o mograph selection, que era o nome antigo. Basta eu pegar isso aqui agora e arrastar pra cá. E agora fica como o mograph selection janeiro aqui. Então, se eu quiser criar agora uma nova, né, uma nova tag, não vai ter problema porque ela não vai ter o mesmo nome. Então, eu posso vir aqui em mograph, mograph selection, vou poder agora, seleciono o cloner, né? Então, agora eu vou poder esconder aqui, digamos, só pra exemplo aqui, ó, esses três, ó, cria mais uma tag. Então, se eu quisesse esconder esses três números, tem essa tag aqui pra eu esconder também. Ok? Mas é só pra exemplo, pra dizer como é que você faz pra continuar escondendo caso você queira criar. Eu preciso renomear cada uma das tags pra elas ficarem individuais e você poder usar aqui no seu plain effector. Então, agora eu vou deletar essa tagzinha. E outra forma de usar isso aqui. Então, deixa eu deletar essa minha tagzinha, não preciso mais dela, olha o que eu vou fazer agora. Também não preciso do meu plain effector. E agora eu vou aqui no meu cloner e só no meu número aqui, ó, eu vou mudar isso aqui pra 12. Aí. Então, por que que acontece essa bagunça aqui, ó, de números? Porque aqui no meu cloner, deixa eu só mudar aqui pra 12 também. Aqui no meu cloner, o que que tá acontecendo? Como eu tenho aqui, ó, 7 e 5, ele tá tentando fazer uma matriz aqui, ó, que caiba todos os números divididos. Então, 7 vezes 5 são 35, que eram os números que tinham pra cada matriz. Então, ele vai pegar o meu 12 e vai dividir por 35. Por isso que dá esse monte de números quebrados aqui. Deixa eu só clicar aqui, que eu tava com a seleção lá de index antes pra selecionar. Então, aqui no meu cloner agora, eu vou mudar o meu mode aqui pra radial. Vamos aqui aumentar esse raio. Eu tô aqui no modo blend. E o que eu preciso agora é mudar a minha conta aqui, ó, pro mesmo número que eu tô usando aqui, ó. Então, eu vou mudar aqui pra 12 também. Eu já tenho aquilo ali que você tá vendo. Vou mudar isso aqui pra, acho que é, xz? xy. Isso, xy. E, obviamente, o que nós temos aqui é um relógio. Só que o relógio, além de não ter os números deitados, né, o 12 fica em cima. Então, vamos consertar isso aqui. Basta vir, a primeira coisa, corrigir a posição dos números aqui. Vamos, então, aqui, só desmarcar o align. Basta fazer isso e fica tudo direitinho. E é só usar o offset aqui agora pra corrigir a posição. Nós temos 360 graus, nós temos 12 números. Então, seria 360 dividido por 12, ou 36 dividido por 12, que vai dar 3, ou 30 graus, né? Então, é só matemática básica. Então, 30 graus aqui, corrige o nosso relógio lá. Só que, sempre tem um só que, né? Vamos colocar aqui um disco. Vamos colocar ele na posição de Z-. Vamos aumentar de tamanho isso aqui, ó. Então, pode ver que já, aqui, já deu encrenca, né? Ele não tá alinhado. Então, vou aumentar um pouquinho mais. Vou colocar ali, pegando um pedaço do número. E por que ele não tá alinhado? Porque os meus números aqui, ó, eles pegam como base de âncora a parte de baixo dos nossos números. Então, pra gente corrigir isso aqui, eu vou fazer uma coisa bem simples aqui. Vou criar um cubo, que tá bem no meio também, né? Vou agora, nesse cubo aqui, ó, colocar ele bem pra cá. No cubo, eu vou colocar aqui um segmento no X, não, no Y, aqui. Agora, eu vou mudar pra F2. Deixa eu ver se é F2. F4, F4. A visão de frente aqui. E agora, eu vou pegar o meu extrude aqui, que é tudo que eu tenho, né? E vou abaixar aqui, ó, pra ele centralizar. Outra coisa que eu vou fazer também agora, é pegar o meu cubo. Como eu sei que ele tá bem certinho alinhado, e vou diminuir de tamanho. Então, aqui mais ou menos, ó. Então, agora, eu preciso só baixar um pouquinho mais o meu cloner aqui, ó. O meu extrude. Pra ele alinhar direitinho lá. Aí, ó. Mais ou menos assim já é o suficiente. Então, o que eu tenho tá aí, ó. Já tenho praticamente um relógio pronto aí, ó. Então, dá pra fazer bastante coisa, ó. Só brincando com a posição dos números, né? Com a posição do cloner aí. Usando os modes dele. E é claro, aqui no meu extrude, eu ainda posso dar profundidade. Olha só. E tá pronto. Também posso mudar a fonte, sem dúvida nenhuma. Então, vamos aqui. Vamos escolher uma fonte aqui. Deixa eu ver. Rubik Midian. Vamos aqui no outro. Mesma coisa. Rubik Midian. E tá aí, ó. Agora, basicamente, o que eu faria é vir aqui no disco. Aqui nós poderíamos colocar 12 rotações pra ficar tudo meio sincronizado com os números e as linhas. E multiplicar isso aqui por 100, se eu quiser deixar isso aqui com um número condizente com o meu possível relógio aqui, né? Então, é isso, galera. É só mesmo um tutorialzinho rápido pra gente brincar com os números no cloner, né? Pra não ficar aí perdendo tempo fazendo manual um por um. E é isso. Junte-se a nós no grupo de estudos do Facebook Cinema 4D, Real 3D. O link vai estar na descrição. Grande abraço e até o próximo tutorial. Tchau.